E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon O vídeo de hoje tá top, nós vamos pegar aí os parques e vamos com tudo, vamos gastar 11k de ouro aqui Nós temos 19, nós temos 8 geminhas, eu dei uma jogadinha offline, tá? Então nós vamos com tudo aqui, eu espero que o bicho seja carne de peixe Parece um dragão, parece até uma cobra, né? Uma serpente aqui, voadora, né? Mas vamos ver, vamos ver como é que funciona aqui Então pra isso, pra essa série ficar top, eu preciso muito do like de vocês E se vocês quiserem jogar esse jogo aí, não tá achando na Play Store, por quê? Na Play Store tá em pré-registro, tá? O link tá aí embaixo, é o primeiro link, você tem que ter o APK Puri E baixa através do APK Puri e você vai conseguir jogar ele com sucesso, beleza? Vamos comprar ele aqui, ó, show de bola, a criança é nossa, tá? Vamos, 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 vamos equipar logo aqui, ó As paradinhas aqui, pra ele ficar como carne de pescoço, boladão Bota o like, você que gosta do tubarão, meu irmão Vamos lá, vamos lá Vamos pra gameplay aí, que é isso aqui, ó, evento do porco Opa! A gente tem que pegar os porquinhos aí Ah não, nós conseguimos alguma coisa aqui, ó Conseguimos 10k aqui Ah, 37 Gente, foi esse caraca Eu tenho que me ligar nesse, ah não, 5 geminhas aí, ó Show de bola, ó Que isso E agora veio um ovo boladão Hi, 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 moleque E agora? Clica no ovo, vamos abrir aqui pra ver qual vai ser Olha isso, rapaziada Uh, moleque Conseguimos mais um dragãozinho Show, outro ovo aqui Vamos ver aqui, ó Ah, moleque, aí sim, hein Aí eu senti firmeza Hi, 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 moleque Vamos ver aqui, vamos ver as mascotinhas aqui, cara Vamos ver as mascotinhas que a gente tem aqui Esse aqui, 10, 10 Esse aqui, ó Ah, tem que tirar Beleza Vou colocar esse aqui, é por causa da rebomba E esse daqui deve ser mais evoluído, né, claro Vamos, 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 vamos Vamos jogar com esses dois novos aí, beleza E vamos partir aqui, ó Tem umas paradas aqui pra gente poder assistir Ah, tá Tem o free mapa aqui, ó Se a gente assistir, a gente consegue também Beleza, pô, a gente vai ver essa parada aí, tá Depois vamos ver essa parada aí Tamo evoluindo aí Tamo ficando bolado Carne de pescoço aqui Eu quero ver como que funciona essa serpente aqui, tá É o nosso terceiro dragão aí Tô curtindo o jogo, tá Tô curtindo Já, já a gente fica full aí Ubisoft vai ter que É Ubisoft, é Ubisoft, né Vai ter que Liberar mais dragões aí pra gente Ah, moleque Rapaz, o bichinho Olha isso, que isso, que maldade é essa, rapaz Pega geral aí, pega geral, pega Ih, moleque Olha isso Rapaz, ela é veloz, hein Caraca, moleque Que lindo, moleque Show, show, show Pega ali Ih, os dragãozinhos aqui é violento, rapaz Letrinha R aqui, ó Show Pega aí, ó Ih, olha lá Agora a gente consegue pegar aqueles aí? Não, não consegue Tem que ser o Mzinho ali Pra poder pegar ali Show de bola Ah, moleque Aí, senti firmeza Agora senti firmeza Esse vídeo merece o like de vocês Subimos de nível aí, ó Show de bola Nível 2 Eu só acho que ela é boquinha miúda O outro... O outro come mais, hein O outro come mais rápido Sei lá Beleza, show Pega aí esse urubu bolado aí Pega aqui, ó Esa ovelhinha aqui Ela é veloz, hein, malandro Ela é veloz Ó Hi, hi, hi Não sei nem se ela Se é ele, né Spark deve ser ele, né Pega aí, ó Show Caraca, mano Quando ela guinda Já era, malandro Quando ela bocanha ali Já era, ó Peguei os dois na vez Ó, ó Show Beleza Opa, opa, opa Queima geral Beleza Sobe aí, tuba Sobe aí Ah, moleque Ela vai até lá Ela vai mais alto, né Ela vai mais alto Beleza, ó Eu quero pegar a estrelinha aqui, ó E ela E, opa Que virou ali Ih, parada sinistra, viu Viu Viu, dá uma paradinha ali Vamos pegar essas ovelhinhas aqui, ó Pega essas ovelhinhas aqui, ó Show Show de bola Pega essa Não sei se é formiga Aranha Acho que é formiga, né Vamos lá, vamos lá Não, aquela ali não dá Não dá Essa gordona ali também não dá Nossa, o mascotinho tentou pegar ela, viu Uh, moleque Caraca, tô dando mole aqui Vou acabar morrendo, hein Pega esse urubu aqui Passei direto, malandro Agora peguei Explodi Explodi Legal Beleza Show Opa Mete o pé daqui, Tuba Pega a bruxinha Pega a bruxinha Beleza Ah, dei Ah, não Pensei que tinha morrido, cara Pensei que tinha morrido Cara, ela A cauda dela é muito Muito grande Opa, pimentinha Pega o dragãozinho Otário Pega o dragãozinho Negro ali Show Hi, hi, hi Subimos de nível de novo Não pode, Tuba Não pode bater assim Nas paradas assim E ela E ela é Ela é Pega Ah, vamos ver se a gente consegue Pegar esse cara aqui Pega Agora ficou ruim pro teu lado De vocês, tá Pega Ah, moleque Pega esse Opa O baúzinho aqui Porque nós já abrimos o baú Foge não, cavalo Foge não, cavalo Peguei ele, não Ah Vamos lá Caraca, muito top, malandro Muito top A mecânica desse jogo, tá Opa, ali o porcão Peguei um porcão Peguei um dragão aqui Um dragão Peguei ele Sapequei Vamos pegar o outro aqui O urubuzilo O urubulino Beleza Ah, moleque Pega aí, ó Pega geral aqui Caraca, agora a gente tá E esse gordão aqui A gente não pega, não Pega Caraca, tem aquele gordão A gente pega, malandro Show Ah, seu otário Vai, vai atirar na mãe, rapaz Vai jogar flecha na mãe Pega aí o burubuzão Caraca, malandro É muito top, cara Muito top Apesar que eu não fiz muitos pontos Ah Dei mole Olha isso Pega isso aí Ih, moleque Aí sim Aí sim Caraca Olha quantas vacas tem aqui A gente pegava vaca naquela hora Acho que não pegava não, hein Aí fugiram da gente, hein Fugiram da gente Pega os dragãozinhos Isso aqui a gente pega Não pega Essa parada aqui, ó Ih, vamos descer aqui Para as bruxas Vamos descer aqui Para as bruxas Pega ali, ó Geral aqui, hein Vamos lá Opa, opa, opa Pega os morceguitos Pega aqui, ó As aranhas aqui Ah, né Peguei a bruxinha Violenta aqui Fugindo do tuba Peguei uma bruxinha Que tá fazendo maldade aqui Tá fazendo as poçãozinhas De maldade aqui Contra o tuba Então a gente tá pegando A gente tá pegando aqui, ó Show Ó Tem como destruir o boss Ô, rapaz Que safado Vou meter o pé aqui Não quero saber desse boss agora, não Se alguém sabe como destruir ele aí Deixa no comentário aí, tá Deixa no comentário aqui Caraca Ah, moleque Morri, rapaz Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó Vamos de novo com ele Vamos de novo com ele aí, ó Show Morri, mas vamos de novo 21 de ponto aqui Vambora, vambora, tuba 21 ali Estamos com bastante ouro ali Show de bola E dá até pra evoluir Não vou evoluir agora não Agora não Tem que analisar Pensar direitinho Pra ver se eu evoluo ou não Tá, mas vamos ver aqui Vamos ver aqui como é que é Ó, 7 mil de ouro Caraca Rapaz E essa aqui, ó Ah, essa aqui, moleque Aí sim, tá Vamos de novo aqui Vamos, vamos, vamos Vambora aqui Depois a gente vê essa parada aí Depois a gente vê Quero primeiro jogar com esse daqui Depois a gente evolui ele, tá Na outra gameplay A gente evolui Vamos ver Ah, moleque O bichinho é carne de pescoço, tá Quero ver quem tá assistindo o vídeo até agora E vai assistir até o final, hein Quero ver, hein Subimos de nível Show Show de bola Nós vamos pra Vamos aqui direto aqui, ó Agora Opa, pega aí, ó Porquita aqui Eu não quero gastar A gema ali Então O que que eu fiz ali? Eu vou esperar, né Vou esperar Pô, beleza Pegamos aí um dragãozinho aí, ó E eu sempre vou esperar Ir pro começo lá Quando morrer Pra gente não Ficar gastando gema ali Pra Mais pra frente A gente conseguiu alguma coisa de bom, tá Rapaz Que que isso porra é essa? Ah, é safado Ah, é? Não vou meter o pé aqui, ó Caraca Caraca Moleque Pega aí, ó Show Pega esses dois aí, ó Pega aí esses goblin safadinho Pega ele aqui, ó Show Já massacrão E esse aqui? E esse aqui tá bugado? Tá bugado aquele ali Hi, 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 hi Ih, que porra é essa, rapaz? Aí, o nosso O nosso Os mascotes É carne de pescoço, mano Os vestes são insano Deixa aí Deixa aí no comentário aí, galera Qual os mascotes Os melhores mascotes aí dos quatro Que eu peguei Vocês que estão acostumados aí com o jogo aí Beleza, show Quebramos aí Ah, explodi, galera Explodi Pega aí, ó Pega uns goblinzinhos aqui Nós estamos na terra deles, tá? Estamos na terra dos goblinzinhos Beleza Vamos lá Show Explodimos tudo aqui, cara Já desceu Ah, não Não pode Passei chinindo aqui, hein Passei chinindo aqui Ih, malandro Tem até um bagulho de terror aqui, hein Tem até um bagulho de terror Ah, já tivemos aqui, né Tá, pecamos todo mundo aqui Ah, não Aqui embaixo Ah, tivemos aqui Tivemos aqui Ih, só um dragão maior, hein Só um dragão maior Beleza A letra U aqui Tá Ah, ai Caraca Sai na hora, malandro Explodi ali Se eu bato naquela bomba ali Já era Ah, safado Toma Então toma a mordida do mal Pega aqui, ó Show Show de bola Beleza 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 Vamos ver aí, ó Uh 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 Rapaz Dragãozinho Top, hein Esse dragãozinho aqui Trop Dragão pro serpente Ah, não Tuba Não, Tuba Pega aí, rápido Pega ele Uh Quase que eu morri agora, hein Quase que eu morri agora Ih, não dá pra passar pra lá Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Pegou, hein Ah, moleque Pega aí rápido Não vai morrer agora, não Tuba Não vai morrer agora, não A gente vai Faltar muito pra gente morrer Peguei agora Um espaço Era o maior Beleza Show O jogo tá de zoeira, né O jogo tá de zoeira aí, ó Tá ficando difícil Conforme a gente chega Ah, agora sim, moleque Vamos pegar aqui Esse barco aqui, ó Show Podia virar uma parada de De Ah, pensei que era pimenta Confunde, né Confunde, né Uh, servimos de nível de novo Servimos de nível de novo Caraca, tô mandando bem pra caraca Então a gente tem que Show, agora pegar esse Vambora, Tuba Vambora, vambora, vambora Taca fogo em geral aqui, ó Ih, será que a gente pega esse Ah, esse boss aqui, ó Que isso? Vamos tentar explodir o boss Caraca, moleque Tu viu o que eu fiz com ele Ih, 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 moleque Que isso? Vamos bater o recorde, cara Vamos bater o recorde Temos o nosso recorde aí, ó Show de bola Olha isso Rapaz Conforme ele vai ficando Mais evoluído Ele vai ficando mais Sinistro, cara Mais sinistro aí Show de bola Que isso aqui? Que dragão isso aqui? Ih, esse dragão aqui A gente não pega não Vamos meter o pé daqui, cara Vamos meter o pé daqui Ih, rapaz Feito dois dragão boladão Foge, tuba Pega aí Caraca Começou a ficar difícil, viu? Começou a ficar difícil aqui, ó Ah, já era Dragão boladão matou a gente Mas eu espero que vocês tenham gostado aí Que foi topzera, cara Foi topzera mesmo Vamos ver aqui, ó Quanto nós conseguimos de ouro aí, ó Nós conseguimos de pontuação aqui, beleza Show de bola Mais ouro ali, beleza O ouro até que a gente não faz muito com o de ouro, né? E toda essa parada aí Valeu, tamo junto Abração Fui E aí Tchau 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 Tchau